Oi, hoje então eu trouxe pra vocês uma playlist do momento. Tem de tudo, na verdade, não tem só metal, tá? Que é o meu estilo preferido. Pop, tem metal, tem várias coisinhas aí. E eu espero que vocês gostem. E vamos lá as músicas então. A primeira é uma música lançamento do álbum do Intest Moment, tá? E é a música Não Me Importa. Gente, que música maravilhosa. Esse álbum, o ritual deles, está maravilhoso. Se vocês gostam de Intest Moment, vocês têm que ouvir esse álbum porque tá maravilhoso. Ouçam. A segunda música é da banda Amaranf. Eu acho que se fala assim. E é a música Burn With Me. A terceira música é da banda Five Thin de Dead Push. E é a música Bad Company. Eu conheci essa música recentemente, mas eu estou viciada nessa música. É maravilhosa. A outra música é da Dulce Maria. E é a música Rompe Corações. É uma das músicas mais diferentes aqui do estilo que eu estou fazendo nessa playlist. Mas é uma música que eu tenho que citar pra vocês porque eu estou ouvindo demais. É uma música maravilhosa. Eu achei que eu tinha superado essa mulher na minha infância, mas não. Não superei. A quinta música é uma banda que eu estou viciada. Eu nunca tinha parado pra ouvir, na verdade. Mas eu parei pra ouvir e, gente, que banda é essa? É a banda Wynn e é a música Funeral of Hearts. A sexta música é da Lana Del Rey. E é a música West Coast. Eu acho que se fala assim. Gente, sou péssima com inglês. Me desculpem. A outra música é uma música do Linkin Park que eu não conhecia até então. Vi um vídeo dele cantando no tributo do Chris, né? Que era o vocalista da Slave. E é a música One Moonlight. E, gente, que música linda. Não tem como não chorar a ouvir essa música. Sério. A outra música é de uma banda que tem duas músicas nessa playlist, que eu amo essa banda. Que é a Mono Ink. E a primeira música que eu vou indicar pra vocês se chama Shielding of the Dark. Gente, que música linda. Maravilhosa. A outra música da Mono Ink que eu vou indicar pra vocês. Eu não vou saber falar o nome porque é em alemão. Vou deixar aqui o nome pra vocês. E, gente, que música linda. A parte do coral dá um up maravilhoso nessa música. É perfeita essa música. E a última música, então, não menos importante e a mais diferente porque é nacional. É uma música da Pabllo Vittar que é até um choque pra mim. Porque até então eu só conhecia a música KO, né? E eu não curtia essa música. Mas depois que eu parei pra ouvir mesmo, gente, eu viciei na música Minage dele. Que música foda. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais informações aqui na box de informações. Eu também tenho uma playlist no Spotify, caso vocês queiram conhecer mais o meu gosto musical. Que vai estar aqui o link na box de informações, tá bom? Não se esqueçam de me seguir nas outras redes sociais que eu vou deixar linkadinho aqui pra vocês na box de informações também. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.